Uma casa de família localizada na Vila de Sintra dá vida ao Mármoris Camélia. Um alojamento local com nove quartos e uma decoração com um estilo romântico. Este projeto, detido pela BNH, reabilitou edificado datado entre o final do século XIX e início do século XX. Esta propriedade já faz parte da família há cerca de 20 anos. Foi os meus sogros que adquiriram esta propriedade. Depois o meu sogro faleceu, mas foi ele que começou a remodelar a propriedade. Ela estava em um estado muito precário. O arquiteto fez o projeto foi o Pedro Vidal. As obras que fizemos foram a nível do interior. Toda a fachada dos marmos das fachadas manteve-se. Nós não alteramos nada relativamente à fachada. O que fizemos foi na parte interior. Nesta transformação, nós fizemos uma recepção. Fizemos nove quartos. Três deles são suítes, portanto, são quarto e sala. Mas todos eles são quartos muito grandes. Com casas de banho, todas em marmo também. Hoje utilizámos materiais muito novos. Os cortinados são em veludo. As portas são em madeira, o chão também. O teto do quarto andar também é madeira. E quisemos dar um estilo romântico a todo este chalé, porque ele é realmente uma coisa tão mignon, não é? Que nós quisemos aproveitar a característica que ele tinha de fachada e introduzi-la no interior do edifício. Todas as partes comuns, os corredores, a entrada, a parte onde tomamos o pequeno almoço, é feita em marmo. Porque o marmo também é um produto que existe na família. É um produto da marca também dos marmores. Logo à entrada, a recepção recebe quem chega. A partir daqui, tanto no sentido ascendente como descendente, acede-se aos quartos. São todos diferentes, até na vista, que umas vezes privilegia o edificado da vila e outras o verde que a envolve. A sala de pequenos almoços comunga com um terraço com esplanada. Veludos, espelhos, papel de parede, carpetes com motivos variados e candeeiros fazem parte da decoração. A paleta de cores é variada, dando um toque juvial às divisões. Nós colocámos camélia, porque faz parte de uma planta que é bastante característica de sintra. E achámos que a camélia é uma planta tão bonita, fazia todo o sentido de nós pormos aqui camélia a este sintra marmores. Fizemos também umas camélias em marmo que as colocámos na fachada do edifício. Os clientes vêm a visitar o que é histórico, as ruas, os caminhos, até o povo que é saloi, que sabe se ver tão bem. O estrangeiro gosta de estar, sente-se muito bem acolhido e muitas vezes até prolongam a estadia. Então, venham para ficar uma ou duas noites e depois ficam mais. E nós ficamos contentíssimos que isso aconteça, mas acontece muitas vezes. Requintado, este é um espaço que homenageia sintra e convida à sua descoberta.